Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A EA Games já é famosa no mundo dos games por quase todos os motivos negativos. Tanto em questão de loot boxes, microtransações, jogos porcos que não tem o menor respeito pelo seu consumidor, ou seja, pelo fato que eles também adoram fechar estúdios no exato momento em que eles começam a não dar tanto dinheiro assim. Seja qual for o motivo que você tem algum tipo de desdém pela Electronic Arts, a gente entende, cara. A gente também sabe como é ter ódio por uma publisher que trouxe já games tão incríveis pra gente e hoje parece que só caga na cabeça do consumidor. Mas, cara, recentemente a gente teve uma desculpinha tão esfarrapada, mas tão ridícula pra uma das mecânicas mais odiadas da EA Games que, cara, esse daqui merece uma salva de palmas. Os caras tão de parabéns. Porque, mano, os caras tão realmente até usando o Kinder Ovo como desculpinha pra poder vender loot boxes. Mano, é uma situação ridícula e a gente vai contar tudo pra vocês. Galera, quem falou com vocês é o Leandro da Central e agora eu e o White vamos explicar qual que é a desculpinha mais ridícula da história que a EA já contou. Isso daqui é uma piada de mau gosto, mano. Na moral, é uma piada. Ah, meu Deus. Galera, é o seguinte. Vamos fazer um exercício mental aqui, ó. Pausa o vídeo agora e tenta pensar em um motivo, uma frase, o que seja, e comenta aqui embaixo um bom motivo pra dizer que loot boxes é uma coisa boa. Depois disso, você vai ver no final do vídeo que é ridículo, tá? Nesse exato momento, tá tendo um monte de debates legais em diversos países do mundo questionando a questão das loot boxes. Mano, se você não sabe ainda, se você vive numa caverna pelos últimos 5, 10 anos e não sabe o que é uma loot box, é basicamente aquelas caixinhas que você abre em qualquer jogo de celular, em qualquer jogo online atual, que tipo, ah, abre a caixinha e você vai ganhar um item. Você não sabe qual item que é, mas pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim. Normalmente, 90% dos casos só vem merda. E aí você precisa de um item bom pra poder progredir no jogo. É o que tá acontecendo hoje em dia no mundo dos games. Esse é um tipo de progressão nojenta que essas empresas estão metendo, que é basicamente um cassino. Antigamente, você ia lá e você tinha uma lista de coisas pra liberar pra, sei lá, ah, vou jogar um jogo de guerra aqui e vou pegar uma classe médico. Na classe médico, você vai ter que ocupar o nível 1, 2, 3, 4, 5, e aí no nível 1 você vai liberar uma arma, nível 2 você vai liberar tal arma, nível 3 tal arma. Você tinha uma progressão nítida e clara do que você ia liberar e quando você ia liberar. Hoje em dia, as empresas estão pensando o seguinte, pra que dar de bandeja pro meu usuário uma progressão que ele sabe o que ele vai ganhar e quando ele vai ganhar, sendo que eu posso dar pra ele uma caixa aleatória com chances aleatórias dele ganhar o que ele quer, e se ele não ganhar o que ele quiser, ele vai ter que gastar horas pra ganhar outra caixa ou ele pode gastar, tipo, 10 reais e comprar uma caixa e ter outra tentativa agora, só que com o dinheiro real. Entende? Então, essas empresas estão com essas benditas loot boxes, né, que é caixa de loot, caixa de saque, da qual eles enxotam uma progressão em que você não sabe o que você vai ganhar nunca, você não tem uma maneira de dizer se você, de fato, vai receber isso em algum momento da sua vida, e aí a tentativa é fazer com que você fique desesperado pra conseguir um item, nunca conseguir esse item e comece a gastar dinheiro pra ter mais chances de rodar esse item. Ou seja, cassino. É basicamente uma loteria. E os espertões devem ficar lá nas reuniões, né? Ó, tá vendo, gente? A gente tá sendo bom pra eles, porque eles demorariam horas para conseguir o item. Nós estamos dando a opção dele conseguir mais rápido? Não, velho. Os caras já fazem de proposta, a gente até fez um vídeo da maior merda que a EA fez, que é a questão lá da patente que eles têm, de algoritmo. Cara, eu vou deixar no card esse vídeo, é muito bom, você tem que assistir pra saber o que eles fazem com o sistema de dificuldade dos jogos. Pra você ter noção, os caras, já que o Lionel tá falando de progressão, acho que cabe bem aqui no assunto. Os caras tão pegando, um resumo, tá? Assiste lá o vídeo mais completo. Mas, resumindo, eles pegam e deixam o jogo mais fácil pras pessoas que não pagam por microtransações, porque eles conseguem ver os dados das pessoas que jogam, e eles deixam o jogo mais difícil pras pessoas que são propensas a gastar. Ou seja, eles tão manipulando você, tá ligado? E é exatamente com o lootbox, velho. O cara tira do jogo, fala assim, ó, não vamos deixar de mão beijada. Vamos fazer o cara rodar aqui uma lootbox, porque ele já é propenso a gastar? Então vamos fazer ele gastar mesmo, cara, vamos deixar difícil pra caramba. Mano, é escrota, escrota essa prática que eles fazem, né? É coisa de filho da puta, é babaquice, isso daí é empresa nojenta. Eles tão enxotando isso em tudo quanto é jogo hoje em dia. Então você não tem mais aquela progressão satisfatória. Mano, eu me lembro da época simples em que eu jogava Battlefield 3, eu jogava com a classe de médico ou de engenheiro e tal, pra eu saber que quando eu jogasse e alcançasse tal nível com o engenheiro, eu ia liberar aquela RPG, ou aquela camuflagem, ou aquela habilidade. E aí eu jogava, e eu sentia que eu estava melhorando, que eu estava liberando coisas. Era divertido. Hoje em dia você pega o Battlefield, sabe o que você ganha quando você upa? Uma buceta de uma lootbox, eu não sei o que vai vir. Ela abre a lootbox, sabe o que vem? Pra bem, você ganhou aqui a skin verde limão. Pra arma, pistolinha, que você nunca vai usar, tá ligado? E nem é pra todas ainda, é pra uma específica, né? É pra uma específica, tá ligado? Então hoje em dia você não tem uma progressão decente, eles removeram as progressões dos jogos online, pra enxotar a lootbox, pra poder ganhar dinheiro a mais. E eu te pergunto, por tudo que eu te contei, vai me falar que isso não é um cassino, mano? Vai me falar que isso não é loteria? Isso é loteria, tá ligado? E o pior, é tudo pago. Porque eles vão lá e falam, não, mas você pode ganhar lootbox aqui só de jogar. Beleza, mas tem que jogar o quê? 20, 30 horas pra ganhar lootbox? Não, Overwatch, tá ligado? Ah, você ganha uma lootbox quando upa de level. Tá, é 3 horas pra upar um level. 4 horas às vezes. Ou você vai lá e compra 10 lootbox por 20, 30, 40 contas. Não, e outra, quando você compra 50 no Overwatch, é o preço de um jogo. Tipo, você tá comprando um jogo de novo, tá ligado? Não, é um absurdo. É um absurdo. Então essa mecânica, essas lootbox são nojentas, e felizmente a galera tá se tocando disso. Tá sendo debatido em diversos países, em diversas câmaras, comitês, a questão da veracidade e da ética da lootbox. Estão sim comparando ela com jogos de azar, estão sim comparando ela com cassino, tanto é que na Bélgica, nos Países Baixos em geral, e até em... Já foi banido, né? Já foi banido, entendeu? E aí alguns estados dos Estados Unidos estão debatendo justamente de banir essas mecânicas também. Ou seja, já foi proibido em diversos locais, estão estudando de proibir em outros, e aí o que acontece? A EA tá como? Tá com o cu na mão. Porque Fifinha só vive o quê? De lootbox, entendeu? Fifinha, que é uma das franquias que mais dá dinheiro pra EA, só vive de Ultimate Team, que é basicamente dessas lootboxes. Então a EA ganha muita grana com lootbox, não quer ver isso acontecer, não quer ver as lootboxes sendo proibidas no mundo dos games. E o que acontece? O Kerry Hopkins, ele que é o vice-presidente de operações legais da EA Games, ele foi testemunho no Comitê de Cultura, Mídia, Esportes e Digital do Reino Unido. E olha só que incrível, cara. Olha a desculpinha, galera. Agora vem a cera de no bolo. Esse vice-presidente da EA tava aí nesse comitê, e mano, olha só que legal, ele nunca se referenciou as lootboxes como devidamente lootboxes. Ele nunca falou, ah, as lootboxes. Ele utilizou o novo termo que ele chamou agora de, abre aspas, mecânicas de surpresa. Não é lootbox, White, é mecânica de surpresa. Então, galera, pra você que entendeu, não entendeu, dentro da EA, eles não chamam as lootboxes de lootboxes. São caixas de surpresas. É, surpresinha. É surpresinha. É surpresinha desagradável. É isso. Não, e o melhor, ele tava na porra do comitê, e sabe o que ele tava fazendo? O quê? Ele tava dizendo que, não, isso não é jogo de azar, isso não é cassino, não, pelo contrário, isso é tipo um Kinder Ovo. Falando que, não, isso é uma prática bem ética, como se fosse um Kinder Ovo. Mano, o cara tá de zoeira, o Kinder Ovo é o meu ovo esquerdo, mano, o cara tá de zoeira com a minha buceta, que eu não tenho, o cara vai, o cara tá me chamando de otário, tá querendo comparar lootboxes com Kinder Ovo, mano, falando que é uma coisa ética. Ó, no comitê ele disse, se você vai a uma loja que vende brinquedos, e procura por brinquedos, surpresa, você vai encontrar algo que as pessoas gostam, elas gostam de surpresas. Eu adoro surpresa, cara, eu adoro passar horas pra upar na porra do Battlefield V, e aí eu abri a lootbox, e vim uma porra de uma mira pra uma pistola que eu nunca vou usar, mano, é uma surpresa ótima. Quer dizer, eu podia ter a progressão que tinha no Battlefield 3, e no Battlefield 4, mas pra quê? Vamos botar tudo em lootbox, bem mais da hora, não é mesmo? Então, tipo, mano, lootboxes são uma merda, é sim jogo de azar, não tenta negar, mano, é jogo de azar. Os caras usam isso justamente pra ganhar mais grana, pra dificultar a sua vida, e falar, ô, tá difícil de ganhar skin, né? Ô, compra aqui mais uma lootbox aqui, compra uma lootbox aqui, tem mais chance de você ganhar, vem, vem migão, vem cá, tá ligado? E aí os caras vai lá, né, o kidzão, né, o grande Enzo, o menino Enzo, vai lá, pega o cartão da mamãe, gasta com lootbox, e aí vai lá, faz o quê? Ela coloca mais lootbox, porque tem retardado que vai lá e compra. Então, mano, pelo menos o Kinder Ovo vem um chocolate pra comer. E na lootbox que não vem porra nenhuma, você só perde dinheiro, seu otário. Então, mano, na moral, a gente tá falando isso porque, desculpa, o cara, que é vice-presidente lá de operações da EA, vim falar que lootboxes são algo bem ético, e comparar isso com Kinder Ovo, chamando de mecânica de surpresa, mano, mecânica de surpresa é a minha bola esquerda, mano, é a cabeça... É o meu ovo, é o meu Kinder Ovo esquerdo, é o meu Kinder Ovo esquerdo, mano. Kinder Ovo... Mecânica de surpresa é a cabeça da minha rola, o cara tá zoando com a gente, o cara tá sambando na cara do consumidor, e ainda tem gente defendendo essa porra, falando que lootbox é de boa. Não é de boas. Estão manipulando vocês. White já falou, vou falar de novo, dá uma checada no nosso vídeo, EA está manipulando você. Mano, vazou tudo, velho, os caras têm todos os seus dados, os caras dificultam o jogo pra você que gasta grana, então os caras fazem isso pra te fuder, mano. E agora com o vice-presidente falando isso, eles ainda querem se passar de bonzinho, de ético, e falar que é uma coisa boa. Coisa boa é o caralho. Isso daqui é pra mostrar a veracidade dessas empresas. Essas empresas não merecem ser defendidas, velho. Essas empresas gigantes, EA, Activision, Blizzard, é... Mano, essas empresas gigantes estão aí metendo microtransação e lootbox pra caralho no jogo. Jogos, vocês não têm que defender, mano. A gente tem mais é que reclamar, criticar, pra ver se eles dão vergonha na cara e começam a fazer jogo bom de verdade que nem a gente tinha na geração passada, velho. Porque hoje em dia eles só querem saber de uma coisa, que é meter no teu cu e fazer você gastar grana com microtransação. E na moral, mano, eu não quero isso. Sabe por quê? Porque eu também sou consumidor. Eu quero mais é que o mercado vá bem. Eu quero que a gente volte a ter jogos fodas. Então, vamos parar de apoiar esses filhos da puta e vamos começar a reclamar e divulgar essas faltas de vergonha que esses caras estão falando, mano. Na porra do comitê, velho. Os caras vão no comitê foda e me soltam uma dessas. É uma vergonha, é um absurdo o que esses caras fazem com a gente, mano. Eu sinto que ficou voltado. Quando a EA lançou o Apex Legends de graça com microtransação cosmética, tinha lootbox? Tinha, mas o jogo era grátis, né? Convenhamos. Então assim, galera, a gente é totalmente contra, principalmente microtransação em jogo pago, que é pior ainda, né? Bom se não tivesse em lugar nenhum, mas como o jogo é grátis, você tá usando um software totalmente de graça que a empresa fez, convenhamos que, desde que a microtransação não seja abusiva, como o Free Fire da vida cobrando 600 conto pra uma skin. Ou Pay to Win, que você paga pra ter vantagens, né? Exato. Até aí, tudo bem, porque a empresa tem que ganhar de alguma forma o dinheiro. Você ajuda se você quiser na microtransação. Mas colocar num jogo pago, como por exemplo no FIFA, que tem todo ano, velho. O Cristiano Ronaldo trocou de time, tem que fazer outro FIFA. Fudeu. Tá ligado? Então assim, os caras todo ano estão lá cheios de microtransação, ainda vendem um jogo full pra todo mundo de novo, porque o cara que comprou o 19 vai comprar o 20, vai comprar o 21, vai comprar o 2077, tá ligado? Piadinho com o 2077 de novo. Sim. Toda hora essa piada. E cara, isso é ridículo, mano. E outra, a gente apoiou Apex Legends. E era da EA. Então é só fazer jogo bom que a gente vai apoiar, velho. O Star Wars, apesar da gente achar que não vai ser um jogo 10 de 10, na minha opinião, eu acho que vai ser um jogo ali 7,5, 8, porque é um single player, tem pouco tempo, mas já não tem microtransação, de acordo com eles. Mano, a gente tá falando bem do jogo, tá ligado? Tipo, parece legal. Então faça jogo direito. A gente vai começar a apoiar a sua empresa quando você começar a fazer o negócio direito. E vocês têm que compartilhar esses vídeos com seus amigos, galera, pra abrir o olho de todo mundo. Porque a indústria, o consumidor, não é só feito pela gente ou por você. É por todo mundo. Se a galera não sabe do que tá acontecendo, a gente é um dos primeiros canais brasileiros, acho que eu posso citar aí, David Jones também, que são poucos canais que falam mesmo dos podres das empresas, porque o resto tem tudo medo, eu acho, ou pelo menos tenta não falar de negatividade. E a gente tenta mostrar esse lado oculto, esse lado mais sombrio da indústria de games pra vocês. Então, sei lá, prestigiem o nosso canal, pelo menos compartilhando os vídeos. Mano, vamos abrir o olho aí, vamos parar de ser gado, vamos acordar os seus amigos, os seus enzos por aí, bora acordar a galera gado que tá dando dinheiro e tá defendendo essa galera, na moral, a gente não tem que defender empresa nenhuma, os caras só querem saber de foder a gente, a gente tem que defender os nossos interesses e cobrar por jogos melhores e por games que realmente valem a pena o nosso dinheiro, cara, a gente não pode ficar pagando por merda e eles enxotando aí na microtransação em cima da gente. Então, eu quero saber o que vocês acham dessas mecânicas de surpresa da EA, eu quero saber se vocês concordam ou não, se vocês acham realmente que é ético e que vocês acham que isso é tipo um Kinder Ovo ou se vocês acham que é sacanagem e é jogo de azar. Deixem a sua opinião nos comentários, vamos debater sobre lootboxes, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload nosso. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.